Olá, Headbangers! Nós estamos chegando ao final de junho e em julho nós teremos aí o Dia Mundial do Rock, que é dia 13. Mas por que não dizer que esse é o mês do rock, não é mesmo? Então nesse vídeo você vai saber aí das principais atrações de rock e heavy metal que vão passar pelo Brasil em diversas regiões no mês de julho. Se liga! Pois muito bem, começando aí com uma atração super especial que vai acontecer em Araraquara nos dias 12, 13 e 14 de julho, que é o festival que acontece todo ano chamado Araraquara Rock. Esse ano, no dia 12, vão se apresentar as bandas Prugit, Maddox, Golpe de Estado e Escalene. No dia 13, teremos Voodoo Priest, Kamala, Surra e haverá também um tributo a André Matos feito pelo Soul Spell, que foi a última banda com quem o André Matos gravou um DVD, vai ser lançado esse ano, acredito eu. E com a minha participação também, eu vou lá participar do tributo, então vejo vocês lá. E fechando, nós teremos também Tuata de Danã, Corsos e Massacration. No dia 14, Drive to Glory, Silêncio e Meio ao Caos, Refuse, Black Pantera, Hateful Murder, Dead Fish e CPM 22. Então vai estar imperdível, eu espero ver você lá na Araraquara Rock 2019 comigo. E esse mês nós teremos incríveis duas apresentações internacionais apenas no Brasil, pelo menos que esteja na nossa agenda. Se eu esqueci alguma, use os comentários aí pra falar. Mas começando aí com o Jeff Scott Souto, que vai tocar no dia 13 de julho, dia mundial do rock, em São Paulo, fazendo um tributo ao Queen. E outro grande nome do rock que vai aparecer aí pelas terras do Piniquins é Rich Ramone, o baterista dos Ramones, que vai se apresentar no dia 21 também na capital São Paulo. E temos também apresentações do Angra. O Angra vai passar no dia 26 de julho em Presidente Prudente, São Paulo, e no dia 28 de julho em São Paulo, capital. Esse show do dia 28 de julho em São Paulo é o show que aconteceria em junho, mas devido ao falecimento ali da morte do André Matos, não havia clima pra fazer o show, então eles fizeram no lugar do show um memorial, o André com fãs lá, e o show foi remarcado pro dia 28 de julho, ok? Nós teremos também shows do Sepultura. Sepultura vai se apresentar em Ribeirão Preto no dia 10, em São Paulo no dia 12 e 13 de julho. Além disso, a banda Santista Shadowside também vai se apresentar no dia 5 de julho em Santos, São Paulo, e no dia 7 em São Paulo, capital. E outra banda que eu gosto muito, que está em ascensão no Brasil, é o Far From Alaska. O Far From Alaska vai tocar no dia 4 de julho em Campinas, São Paulo, no dia 13 de julho em São Paulo, capital, no dia 20 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e no dia 21 em um festival muito bacana em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. E agora indo aí pra Belo Horizonte, Minas Gerais, nós teremos um show da Gangrena Gasosa, uma excelente banda, que vai tocar no dia 13 de julho também, na capital mineira. Além disso, também tocando no dia 13 de julho, nós temos a banda Líria, que vai se apresentar em Maricá, no Rio de Janeiro, no dia mundial do rock. A banda Hateful Murder também vai se apresentar aí nos dias 12, em Três Rios, Rio de Janeiro, e também 13 em Barbacena, Minas Gerais. Sempre lembrando que tem também a data da Aquara Rock, mas já não sei lá, não vou falar de novo. Teremos também o Corzus, o Corzus vai se apresentar no dia 26 de julho em Presidente Prudente, o Corzus do nosso querido Pompeu. E o Matanza Inc, que após a saída do Jimmy já lançou aí um álbum completo, e vai fazer algumas apresentações ao vivo esse mês. No dia 6 de julho em Vila Velha, no Espírito Santo, dia 13 em Curitiba, Paraná, dia 20 Barão de Geraldo, São Paulo, dia 21 Santos, São Paulo. E o Jimmy também vai fazer uma apresentação, né, solo, dessa vez sem o Rats. A apresentação do Jimmy London vai ser no dia 13 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte. E falando aí em bandas que sai vocalista e entra vocalista e muda a formação, nós temos algumas datas do Rosa de Saron com o novo vocalista já. O Rosa vai tocar no dia 15 de julho em Colômbia, São Paulo, dia 26 em Uruaçu, Goiânia, e dia 28 em Fortaleza, Ceará. Além disso, nós teremos aí um show da musa do rock nacional, que é a Pitty, vai se apresentar dia 14 de julho, em Santa Cruz do Rio Pardo, né, no Rock Rio Pardo, mesmo evento que tocaria o Xamã, que infelizmente não vai se apresentar por motivos óbvios. Também nesse evento aí, só que no dia 12, vai tocar o CPM 22, em Santa Cruz do Rio Pardo, e dia 13 vai tocar em São Paulo Capital. Outra banda nacional muito renomada é o Dead Fish, que se apresentará no dia 11 em Piracicaba, São Paulo, dia 12 em Itajaí, Santa Catarina, e dia 13 em Curitiba, Paraná. Seguindo a mesma linha, nós temos a banda Pense, que toca dia 5 em Taubaté, São Paulo, dia 6 em Araraquara, São Paulo, e dia 27 em São Paulo, capital. Voltando pro peso aí da pedrada na cabeça, nós temos o Torture Squad, que vai tocar dia 13 de julho em Francisco Beltrão, no Paraná, e os filhotes do Deus Metal Massacration. O Massacration se apresenta também no dia 14 de julho, em São Paulo, capital. Dei uma cansada, é muito show esse mês. Mas vamos lá, Tuata de Danã. Tuata de Danã vai tocar também no dia 20 em São José do Rio Preto, e dia 24 em Bauru, São Paulo. E outra banda que tem ganhado aí um grande respeito na cena underground é a banda Surra. A Surra vai tocar dia 12 no Rio de Janeiro, dia 14 em Belo Horizonte, dia 19 Aracaju Sergipe, dia 20 Maceió na Lagoas, dia 26 Recife Pernambuco, e dia 27 Natal Rio Grande do Norte. E os nossos amigos aí da Rebel Machine, que estão sempre aparecendo aqui no canal, vão tocar dia 6 em Porto Alegre Rio Grande do Sul, e dia 21 em Sapucaia do Sul, também Rio Grande do Sul. Outra banda que eu gosto muito é a Super Combo, vai tocar também no dia mundial do rock, 13 de julho no Rio de Janeiro. E os conterrâneos aqui do sul, do Rio Grande do Sul para o mundo, na verdade, o Crisium. Crisium se apresenta dia 12 no Rio de Janeiro, dia 14 em Belo Horizonte, dia 19 em Aracaju Sergipe, dia 26 em Recife Pernambuco, dia 27 Natal Rio Grande do Norte. E já com o João Gordo plenamente recuperado, assim esperamos, melhoras para João Gordo, que já sai do hospital, parece que já está tudo bem, nós teremos o Ratos de Porão, dia 13 de julho em Salvador, Bahia, e dia 26 em Santos, São Paulo. E a banda curitibana Motohokker vai tocar também na sua própria casa, no dia 13 de julho. Então, Motohokker dia 13 de julho em Curitiba, e no mesmo evento, dia 13 de julho em Curitiba, nós teremos The Secret Society, que é uma banda que nós conhecemos aí no Armageddon Metal Fest, e que também tocará no dia 28 de julho em São Paulo, abrindo o show do Anga, que eu anteriormente citei aqui. Chegando no final da nossa lista, nós temos aí as bandas Malta, Malta se apresentará dia 13 de julho em Curitiba, dia 14 de julho em São Paulo, e também os Raimundos, né? Inclusive o Digão aí pediu a namorada em casamento no palco do João Roque, olha que bonitinho. Quem disse que os brutos não amam? O Raimundos vai se apresentar dia 6 de julho em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, dia 13 em Rio de Janeiro, capital, dia 19 em Binigui, São Paulo, e dia 20 em Mococa, São Paulo. E essa é a agenda de shows pra tudo quanto é gosto, em tudo quanto é canto do país, no mês de julho. Então não deixe passar o dia mundial do Roque em branco, tem diversas opções pra você se divertir, ok? Aqui ao lado está passando o nome de diversas pessoas que colaboram financeiramente pra que esse canal continue existindo. Se você quer fazer parte disso e nos ajudar com apenas 5 reais por mês, o link está na descrição do vídeo aí embaixo. Então colabora lá, pelo menos dá uma lida pra ver como é que funciona o nosso sistema aí de colaboração coletiva, de que forma você pode ajudar e como você mesmo vai ser beneficiado com isso, ok? Espero vê-los muito em breve, um grande abraço. Antes de sair, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de assistir outros vídeos e recomendações nossas, de dar like no vídeo se você gostou, e de deixar uns comentários com alguma data que talvez eu tenha esquecido ou falado erroneamente. Até logo!